Nelly, vai por rua! Com Deus, meu filho, que Deus te acompanhe, e que hermoso é a chuva, que hermoso é a chuva, e o muito mais hermoso é ter o que eles pensam, são bendiciones de Deus, aqui ele está dando duro, e minha esposa lhe jura a Deus, quer que eu a moja com água e a chuva, mas é que se lhe rompe a chuva, a chuva, e quando uma pessoa sacava o braço, assim, fora da casa, que queria dizer, já acampou, e graças a Deus por esta bendición, porque a terra, e graças a Deus, e graças a Deus, Deus sabe a nostalgia que me traz, escutar o trueno, e que dizia a minha avóela, quando passava isso, espero dizer isso sem chorar, a sopla o vento do norte, wow, quantos anos, e me lembro de minha avóela, estando eu em Puerto Plata, caiu um água zero, não foi um água zero, foi um água muito, e eu transmitindo em vivo, dizia uma irmã da igreja, e dizia, mas galera aproveita, e saia de calzoncillo, para bañarte, e eu lembro também, parte de minha criança, que era isso, o clásico, que você saia, a corretear, de acera em acera, e como dizia em meu povo, de aleo em aleo, para aprovechar os chorros de água, bendiciones de Deus, distribuidos para todos, e como dizia a palavra, que o sol sale para todos, e também sei eu, que o sol, saia por aí, e lá em Luperon, perdão, que me limpi a minha garganta, o sol saia aí mesmo, e se estivesse preparado, na televisão, para buscar, a câmera que temos já, para que veja, que o sol está aí, em Einoite,